E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o Hakuna E pessoal, vocês lembram daquele vídeo que eu fiz pra vocês ontem? Falando sobre a possível skin do Ricochet que vai chegar hoje? Então, o usuário do Reddit e tudo, olha só Olha ela aqui, isso aí pessoal, era real sim A skin chegou aqui, tá na loja de graça E o mais incrível é que se você olhasse e falasse Mas já como eu não tenho o Ricochet, mano Não se preocupa não pessoal Pra quem não tem o Rico Então, vai chegar a skin e o Brawler pra você De graça Olha, minha voz tá estrela, tá meio zoada Porque eu tô gravando 9,52 E tipo, isso daí 9 horas é mais ou menos o horário que eu costumo me acordar Então eu te acordei quase agora Mas beleza, né galera? Vamos jogar agora com esse Ricochet Já vou deixar até o Rico aqui, sabe? Vamos o Rico aqui, ó Skin clássica Olha só, olha só, olha só Agora, ó Só ver o Ricochet Só ver E o Leg, e o Leg? Olha lá, olha E o Mundo do Céu E ó Ricochet Aqui de volta, galera Para o Brawl Stars Com chapéuzinho Style Olha ele aqui, olha ele aqui Olha lá Aqui, ó Ricochet E o Rico Qual o melhor pra vocês? Diga aí nos comentários o que vocês preferem O Ricochet ou o Rico? Eu sinceramente eu mesmo acho que é o Ricochet, mano Beleza, né? Ai, tô até meu gripadinho aqui Deve perceber, né? Pela minha voz zoada Zoada pra caramba Se beleza, né? Caraca, eu não tô querendo comprar esses esquina da pele, mas Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra comprar É um beijo, pessoal Vamos testar ele aqui Deixa eu pegar logo Essas estrelas aqui E vamos testar ele aqui No combate solitário Só vamos, só vamos, né, pessoal? Entrar aqui no combate solitário E testar o Rico Ricochet Aposto que vai estar todo mundo em Ricochet, pessoal Que eu vou entrar aqui, ó Olha lá, olha Eu fiz ali, ó Parceirinho com o meu Ricochet amigo, sabe, pessoal? Aqui ninguém mata Ricochet, não Aqui é todo mundo amigo, sabe? Ricochet é sempre amor Eu tive que tirar o áudio aqui, pessoal Porque misericórdia Eu tava começando a estourar aqui Mano, tem rosa Rosa não pode não Só pode Ricochet aqui Porque Ricochet também Também não pode, cara Outro Ricochet ali em cima Lá, lá, lá Eita, eita, eita Tem mim não, em mim não Matar aquele dairamaic ali também Misericórdia Rosa pegou o suquinho Sai, 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 sai Eita, puxa Caramba, mano Ela matou ali oito bits com tudo, velho Se liga aqui nesse Ricochet Que ele tá de útil Outro de Ricochet, povo sabe Basicamente Shelly, mano Ninguém resiste, não A não ser que você consiga se desviar bem Apesar da Shelly ainda ser pior Mas a gente tem que tentar pegar aquela rosa, mano Beleza, beleza Tem alguém aqui? Não Acho que tem jeito ali, mano Aparentemente tem ninguém, não Mano, não vou entrar ali não Porque ali é meio ruizinho Caramba, mano Olha a rosa ali, mano Rosa com suquinho E aí dá cinco Power Club Maluco, vou morrer, vou morrer Era uma vez um Ricochet Adeus Derrotado Saí aqui Mas pelo menos ficou em quarto lugar aqui, mano Mais cinco troféus pra nós Isso aí, mano Três e três troféus Maluco, eu perdi troféu com só o caramba Jogando com o Rico Acho que isso daí era Maldição do Rico Tá ligado? Aí agora que eu tô de Ricochet Aí agora eu ganhei o troféu Vou jogar mais um aqui Caramba, eu sei que nem piquei que tá fogo Fogo, né Ai O cara vai ser o cacete aqui perto de nós Olha o Dynamike ali Dynamike não pode Dynamike não pode E ó, tem outro Ricochet ali É, Ricochet também Ó Tinha um aqui, Ricochet Bora, mano Nós aqui é parceiro, mano Isso daí Amigo, amigo Aí vai nós dois agora pra cima daquele Dynamike Que Dynamike não pode Na verdade só pode Ricochet Ai caramba, meu Deus Vou morrer Que Dynamike ali tá o pé, mano Deixa eu ver aqui Outro Ricochet Outro Ricochet Fazer o Dynamike com ele Não, ele não quer Ele não quer Olha lá, mocha Caramba, mano Agora só corre, mano O carinha pegou o milkshake Só corre, velho Mano do céu Ah, ele foi o palio pra cima Zoado Nossa, que os caras andam a mínima pra mim, mano O cara pega milkshake E não vem pra cima de mim O cara corre, tá ligado? Isso ainda é melhor ainda Vou ficar em quarto lugar de novo, mano Sério Ai, ai, não, 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 não Mano do céu Ai, meu, isso dá uma ficção Bora fazer o Timinho aqui Vem, vem, vem Isso aí girou Girou Então vem, 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 vem Isso aí, ó É o trio do Timinho, mano É o trio do Timinho aqui Isso é boa, mano Tá faltando quem? Tá faltando o Dynamike, né? Mataram o Dynamike ou não? Não sei Deixa eu ver aqui Acho que cadê o terceiro cara, mano Mas bora ficar aqui girando, né? Pra o povo saber aqui quem é o Timinho, mano Nós é o Timinho, nós é o Timinho Eita, pegou o suquinho Tenho certeza que esse cara Vem pra cima de nós Caramba Olha lá o Dynamike ali Olha o Dynamike ali Eita, caramba Olha o Dynamike, mano Vou morrer pro Dynamike Eita, caramba Mentira que eu vou morrer pro Dynamike, né? Vou chupa isso Morrer pra aquele rico ali Beleza Não é bora sair daqui Infelizinho ainda ficou em primeiro Sério lugar Boa posição também Lá tem essas coisas Mas é melhor do que quatro, né? Então, beleza Agora, né? Vamos jogar um pouquinho do Earth Stars De futebol E até uns 11 troféus aqui Jogar aqui um futebol Aqui Bola na orla Vamos ver Vamos ver aqui, né, pessoal? Será que aí vai ter gente com Esquinha de ricochete no futebol também? Eu acho que vai Sinceramente, acho que vai Se tiver vai ser bom Olha, palmito Acho que o palmito tá de ricochete, tá? Tá, tá de ricochete também, hein? Mano que é brabo Matar essa bimbi aqui, mano Boa, Piru Piru já matou ali a bimbi Pegar aquela Mortis Ah, aquela não Desculpa Aqui é Mortis ali, né? Desculpa Também confundi aqui um pouquinho Nossa, bimbi de novo, véi Vai lá, vai lá, Piru Vai lá, Piru Boa, Piru marcou um gol, maluco O Piru é muito top, véi Vai lá, Piru Vai lá, Piru Tu é top, Piru Valeu por marcar um gol O nome do cara é Piru, mano Sei nada dele errado, mano Sei lá O nome do cara é meio zoadinho, não? Beleza O carinha ali, eu tô O ricochete Mas eu não morri Agora vai ver Tem que fazer o gol Feinou Mano do céu Peraí, peraí, peraí Ai, eu tenho errado Eu tenho muito errado Sai, Mortis Caramba, mano Um cara chato Odeio esse Brawler, véi Tipo É bom jogar com ele, tá ligado? Apesar de eu não ter ainda Eu já joguei com ele já No celular de meu amigo Caraca Aí o Palmito se matou ali, mano Na mesma hora, véi Vai Piru, vai Piru, vai Piru, vai Piru Maluco Que gol tabelaço do Piru, velho Mano do céu E o craque foi quem? Eita, nossa Esse aqui do ricochete tá ajudando muito Beleza, né? Mais oito troféus aqui pra nós Recuperou os troféus que eu tinha perdido Mano, a galera quer jogar de novo Não vai dar não Porque agora eu vou abrir as caixinhas, mano Que eu ganhei ali Vou abrir as caixinhas Lol Uma caixinha normal E uma caixa grande Espero que venha pelo menos Torpor a Danita Não veio Não veio É, tem gemas Esse daí já é bom Eu não vejo o star power da Danita É trágico É trágico Porque agora, mano Minha Danita tá com o star power, mano Quer dizer Já tá maximizada Agora você precisa do star power Tá vendo? Que beleza, né? Gostei pra caramba de ser chato, galera Só analisa, mano Só analisa esse ricochete Olha que magnífico, mano Tá muito top, mano Tá muito top E o bom é que ele é basicamente o ricochete O antigão Só que agora tá remodelado, mano Remodelado, ficou muito top, véi Gostei, gostei pra caramba Mano, véi Digam aí o que vocês gostaram dessa skin, mano Digam aí se vocês gostaram muito dela Eu realmente tô muito feliz, véi Tô muito feliz com essa skin Digam aí qual vocês preferem O rico ou o ricochete? Eu sinceramente agora tô pedindo o ricochete Então, pessoal Se você já gostou desse vídeo Você gosta do vídeo assim Trazendo novidades Já deixa o seu like, mano Não se esquece de deixar o like, não Que isso ajuda o canal, mano Pra eu saber que vocês estão gostando Deixa o seu like, mano Se inscreve no canal Se vocês ainda não for inscrito E ativem o sininho, mano Ativem o sininho Pra receber as notificações Mas bem O vídeo é fone por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado Porque, mano, velho Só pelo motivo dela Tá com essa skin aqui, mano Caramba, velho Todo mundo, todo mundo vai ter E porque ela agora só dura 7 dias, mano Depois de 7 dias Ela não vem mais, eu acho Acho que ela não vai vir mais pro jogo Quem ganhou, quem não ganhou Meu amigo já era, né Mas É isso, né E o melhor agora que não tá mais Parecendo uma quinozinha de chiclete, mano Como tava antes Agora tá muito melhor, velho Olha só, mano Esse olho dele é meio bizarrinho Mais legalzinho Olha só, mano Ele tá muito style agora Essa arma dele aí Bem louca Estilo faroeste As balas ali na cinto, né No cinto dele Mas beleza, né, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Como eu já falei Se eles se inscrevam Se ainda não forem inscritos E Falou Eu vou jogar Brawl Stars Até eu só raiar E ninguém vai me fazer parar Eu vou jogar Brawl Stars Até eu só raiar E ninguém vai me fazer parar